Agora olha só essa informação, por causa do calor, a venda e a produção de aparelhos de ar-condicionado estão aquecidas e deve bater recorde este ano. Letícia procura por um aparelho de ar-condicionado há duas semanas, vai precisar trocar o dela que não dá mais conta do calor. O calor está muito grande, acho que nem o ventilador, nem a água está dando jeito, então a gente tem que procurar um ar-condicionado que tenha, por exemplo, de 12 mil BTUs para refrescar mesmo, porque o calor está muito grande. As altas temperaturas do verão amazônico aquecem as vendas de ar-condicionados e ventiladores em Manaus. O aumento foi de cerca de 10% em relação ao ano passado. Uma procura maior por splits, mas nós temos também bastante procura pelos portáteis, pelos ar-condicionados de janela, que o pessoal conhece como gaveta, também tem tido bastante procura devido a esses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que já vem com a caixa para esse tipo de equipamento. A expectativa dos lojistas é que as vendas continuem a aumentar e cheguem a 20% até novembro. Esta loja, na zona leste de Manaus, precisou dobrar o estoque de aparelhos. O preço dos aparelhos pode ir de R$ 700 a R$ 2 mil, vai depender da marca e do tamanho. Em algumas lojas, o cliente pode pagar em até 36 vezes. Tanto o split quanto os tradicionais têm saída. Até julho deste ano, as fábricas do setor, que ficam em Manaus, produziram 1.729.341 aparelhos split e 346 mil unidades dos ar-condicionados tradicionais. Para atender a demanda, que cresceu no país, esta fábrica dobrou a produção e está funcionando nos três turnos. Por aqui, o trabalho é intenso. Este ano, o segmento deve bater o recorde de produção. Este ano, a gente estima crescer aproximadamente 18% em relação ao ano passado. O melhor ano que a gente havia tido aconteceu em 2010 e o nosso plano para este ano é bater recorde de novo. Então, está a todo vapor, sim. Os pedidos são tantos que eles tiveram de contratar cerca de 600 novos funcionários. Em Manaus, a sexta-feira, vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado, com mínima de 25 e máxima de 36 graus. Em Amaturá, Parintins e Manacapuru, o tempo também vai ser nublado a parcialmente nublado, mínima de 22 e máxima de 37 graus. Hoje, uma universidade particular aqui da capital lançou um aplicativo para celulares que otimiza o estudo de alunos que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Na ferramenta, o estudante pode fazer simulados e ainda consultar provas já aplicadas. Além disso, o Connect Enem ainda conta o tempo em que o aluno dedica ao estudo. Por enquanto, o app está disponível apenas para sistema Android. Hoje foi o último prazo para retirar a segunda via do título de eleitor no TRE. Muita gente deixou para a última hora. Cerca de 200 pessoas enfrentaram fila para retirar a segunda via do título de eleitor. José perdeu o documento há um ano e só agora procurou o TRE. Aproveitei o último dia para tirar o título, porque eu tenho que correr atrás de trabalho de novo, né, que eu estou saindo da empresa. Aí tem que ter o título, tem que ter os documentos completos. O Wellington também deixou para o último dia. Depois da fila, já saiu com um título novo na mão. É para ter o documento, porque pode até votar sem o título, né, mas para ter o documento legal eu preferi tirar agora. Desde 2010, a apresentação do título não é mais obrigatória na hora de votar, mas é preciso levar um documento oficial com foto, carteira de identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira de habilitação e até o passaporte são aceitos. Quem perdeu o prazo para solicitar a segunda via do documento no TRE ainda pode procurar um cartório eleitoral. Possivelmente a partir de novembro já estaremos passando por um processo de revisão biométrica, onde todos os títulos serão substituídos. Então, quer dizer, acho que até há uma certa contradição nessa situação de ele procurar agora a segunda via. Mas caso assim queira, nós estamos aqui disponíveis para atender e providenciar a impressão da segunda via. Veja em instantes, Detran intensifica fiscalização a caminhões e carretas na capital e mais, atleta amazonense do fisiculturismo é promessa em concurso mundial da modalidade.